Fala minha gente, beleza pura? Esse é Himworld, eu sou coqueiro e aí está a nossa base, muito bem. A gente está sendo visitado pelos comerciantes, pelos piratas, eles são meio comerciantes, estão fazendo comércio em todo caso. Nós pegamos algumas droguinhas meio malucas, wake up, vamos ver qual é. A gente tinha que transportar isso imediatamente, para não começar a desgastar. Vou até acordar, priorizar levar, vou acordar os colonos para eles fazerem isso, para a gente não perder nada, não perder a qualidade dos produtos. Meio que acordando todo mundo, é a vida. Muito bem, beautiful, vamos dar play forte. Muito bem, podem voltar a dormir tranquilos. Eu pensei em refazer essa situação, em transportar, na verdade, esses materiais para outro lugar e reinstalar essa mesa aqui, por exemplo. Seria mais legal para nós, né? Vou botar aqui assim. Com as cadeiras também. Temos que fazer comida, né? Isso é importante. A gente está... Vamos botando para cá. É melhor que a mesa fique do lado de cá. Perfeito. Assim a gente fica mais tranquilo. Aqui é assim. Está de boa, está nice. Muito bem. A gente tem que transportar tudo. Ok. Cana de açúcar. Muito bem. Então, nossa área de trabalho vai ser aqui. Isso aqui a gente pode reinstalar também. Reinstall. Bota aqui. Um grupo de indígenas. Não representam muito perigo. Eles vão vir mais ou menos por aqui. Vão ter que passar para cá. Vamos ver qual vai ser. É um ridezinho. E nós estamos com visitantes ainda, né? Isso pode complicar a vida deles. Deixa eles virem. Por enquanto, está tranquilo. Nós estamos com algum cornmeal. Vamos ver os projetos. Polenta. Vamos ver quem está cozinhando, né? Caça. Cozinha. Tem três cozinhando. Acho que dá para rolar de boa. Bota a bola para frente. Aqui tem uma parede para a gente reconstruir. Vamos usar o calcário ainda. Deixa eu ver. Não tem muito, não. Mas a gente podia começar já a trabalhar essas pedras de novo. Inclusive, vou transferir toda a produção para o lado de cá, né? Aqui pode ser cozinha. Tá bom. Cozinha, pesquisa. Estão iniciando o ataque. Então, eles escolheram o lado de cá. Será que nós temos um buraco? Calma. Nós vamos descer por aqui. Tá, eles têm duas opções. Estão vindo. Nós ainda estamos com os visitantes. Eles vão se dar muito mal, né? Vai ser muito ruim para eles. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Já passou na armadilha. Tomou um dano. Vamos ver qual é a situação dele. Pescoço, facada. Se danou bem. Esse aqui não vai tomar dano. Mas... Opa. Ah, que me... Vem para cá. Vem, filhão. Vamos ver qual é a deles. Aqui, vem para cá. Vamos ver qual é a deles. Opa. Estão atirando no gatinho, né? Vem para cá. Deixa eu ver um lugar legal. A gente tem que construir uma... Uma defesa aqui nessa área. A gente tem que começar a pensar nisso também. Vou botar o Solek aqui. Vamos ver qual é. Maldito. Acertou o gatinho. Animais. Eu vou colocar... Colocar os animais. Para a gente não ter problema. O Solek está chegando. Cadê o outro maldito? Nosso visitante, por enquanto, não... Ah, está aqui em cima. O Solek está mal posicionado. Aqui está melhor. Fishmell. Alistar. Flashmell. Vem para cá, vai. Que isso, maldição. Ah, o Aquimin está mal posicionado. Uhum. Deixa eu ver uma posição para ele. Aqui está bom. Aqui está ruim para ele, para o Darius, né? O Aquimin tomou uma flechada. Vai meio que trocar flechas com esse aqui. Bom, está de boa por enquanto. Caiu. Estão fugindo. Ok. 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 Desalistar. Desalistar. Muito bem. Solek. Tira a roupa desse cara. E a gente vai ter que fazer algumas covas. Começou, né? Túmulo. Vou fazer alguns aqui. Pronto. Pronto. Quanto nós temos de comida? Aham. Polenta ainda não conseguiram fazer. A gente já selecionou, mas eles não conseguiram fazer. Está de boa. Nós sobrevivemos ao raid muito bem. Aquimin. Ainda está listado, né? Vai para a caminha dele e alguém vai tratar. Muito bem. Vamos colocar Aiden. Deixa eu ver se ela é boa de medicina. Quem seria o melhor de medicina? Por enquanto é Flashmail. Mayers. É o melhor. Mayers. Pronto. Pronto. Está de boa. Ok. Nós trocamos a posição da mesa. Muito bem. Essas pedras têm que ser levadas para fora. Essa cadeira aqui a gente... Coloca para cá. Pronto. A gente está organizando a base. Dessa maneira. Uma nice. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aqui vai ficar a produção. Ok. Vamos fazer o tear. Precisa de ferro, né? Complica um pouco. Complica um pouco a nossa situation. Mas está de boa. O gatinho está precisando de tratamento também, né? Solek. Vai tratar do gato. Acho que ninguém pode tratar. Se ele não tiver uma cama. Deixa eu ver. Temos quatro camas. Está estranha essa situação. Não pode tratar. Animal Interact 2 recentemente. Tá. Vamos ver se alguém pode tratar esse gatinho. Não. Alguém vai tratar dele alguma hora. Acho que ele vai ficar de boa. Essas pedras tinham que ser transportadas, né? Eles não estão transportando pedras, porque simplesmente o espaço já está completo. Vamos recomeçar esse projeto. Isso inclusive vai abrir espaço no nosso estoque. Devia avisar que o estoque está cheio, né? Deveria avisar. Aham. Ninguém está limpando também a base. Está meio suja, né? Deixa eu ver. Mayers. Está de boa. Agora abrir o estoque. Vamos ver se eles... Se eles catam as pedras. Puxando alguma oportunidade de comida em volta. O outono começou. Bom. Isso aí é um aviso para nós, né? A gente vai ter que fazer uma colheita boa. Nós temos muitas batatas. Não. Nem tanto. Temos muita cana de açúcar. Vamos ver o que a gente pode fazer com ela. Ah, os animais a gente pode colocar também na área restrita. É por isso que estava atrapalhando. Deixa eu ver se alguém pode tratar o gato agora. Não. Perfeito. O pessoal dormindo. Aqui a mim trabalhando. Fazendo bloquinhos de pedra. Muito bem. O pessoal está ficando envenenado com a comida. Aqui, mim, que sou leque. Todo mundo vai se envenenar agora. Comeram alguma coisa envenenada. Não sei como é que funciona esse sistema de envenenamento. Coloquem aí nos comentários se vocês souberem. Aqui a gente vai colocar nosso TA. Ok. Isso aqui a gente poderia também reinstalar. Será que a gente fez as parcas? Bom, o sol é que está trabalhando. Está de boa. Todo mundo trabalhando. Projeto. Vamos parar isso aqui e vamos fazer polenta. Tem pouca comida, né? Vamos fazer polenta. Está aí, a polenta. Agora sim. Nice. Tem ar. Será que a gente tem matéria-prima? A gente tem um pouquinho de algodão ainda. A gente pode usar, né? Deixar ela na velocidade lenta. Fazer forever. Roupa. Opa, fiz o cigarrinho. Legal. Legal. Agora quem estiver estressado vai fumar cigarrinho de boa para ficar tranquilão. Muito vômito na base. O negócio está feio. Vamos ver o trabalho. Vamos ver se a gente consegue colocar alguém para limpar, né? Limpeza. Todo mundo está designado para limpeza. Deixar eles limparem um pouco. Está muito sujo. A gente tinha que melhorar também nossos quartos, né? Mas bom. Por enquanto. A gente podia abrir uma porta aqui também. Construction, porta. Aqui. E eu queria construir também uma área para os animais. Temos bastante Smoking Leaf. Ok. Smoking Leaf também poderia ser guardado aqui. Nesse nosso armazém. Manufaturado, matéria-prima. Vamos ver se a gente acha Smoking Leaf aqui. Plant Matter. Smoking Leaf Leaves. Deixar o tabaco aqui também. Todas essas plantas aqui. Pronto. A gente não estraga. Maravilha. Começou o transporte de pedras também. O que é importante. A base precisa ser limpa. Acredito que quando eles fizerem esse transporte, os cachorrinhos não transportam nada, né? Pelo menos eu ainda não vi eles transportarem nada. Agora vai começar a limpeza. Olha o Mers vomitando. Vamos ver se ele pode tratar o gatinho. Ninguém pode tratar ele. Tá curado. Grace tá curado. Começou a limpeza. Polenta. Tá legal. Fizemos todas as polentas. Não foram muitas. Comida simples. Recomeçar. Não temos muita coisa para comer também. Tinha que colher esse arroz. Vai estar crescendo. Tínhamos que pegar essas armas. Vamos caçar esses animais. Tá, 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 tá. Vamos ver se tem coisa para colher em volta. Oh, nós temos um animal grávida. Cachorrinho. Daqui a pouco a gente vai ter filhotes. Ótimo. So nice. Aqui a gente pode reinstalar? Não. Infelizmente, né? Temos que limpar a base urgentemente. Urgentemente. Arroz cru. Ele tá com frio. Tá precisando de roupas mais... Mais quentes. Pouca comida. A polenta faz comida. Tá. Entendi. Mas a gente deveria fazer... No forno. Acho que aqui... Vai ser legal. Forno. Deixa eu ver. Qual bloco que ele usou? Pera aí. Projeto bloco de granito. Tá bom. Granito nós temos... Calcário, né? Nós não temos granito. Não. Cancela. Produção. Forno. Os blocos que nós temos... Calcário. Ok. Forno de calcário. Excelente. E vamos ver também se a gente faz esse... Mind Stone. Precisa de um pouquinho de ferro. Legal. Vamos botar ele aqui assim. Excelente. E... Essa área aqui... A gente podia também colocar um piso. Azulejo de calcário. Pra ficar mais legal. Pra eles trabalharem de boa. Colocar piso nos quartos também. Nós temos já nove joints. Mais spacecraft. Ok. Ok. Tem muito múfalo aqui. Vamos caçar alguns também. Dois anos. Vamos caçar os velhos. Oito anos. Tomara que a manada não nos ataque, né? Rolando uma bela limpeza. Tá ótimo. Olha. O forno tá funcionando. Vamos botar um projeto nele? Pode fazer pizza. Pode fazer pão. Aham. Que interessante. Polenta loaf. Acho que é um bolo de polenta. Vamos fazer cinco. Vamos ver o que dá. Polenta loaf. É pão de polenta, eu acho. Talvez. Não sei. Coloquem aí nos comentários se vocês souberem. E aqui a gente pode... Green grounds in floor. Ah. A gente pode moer a cana de açúcar. Vamos começar a fazer isso já. Ótimo. E green corn milk sempre tá bem. Excelente. 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 Preocupação é que o outono começou e a gente vai ter que melhorar a nossa produção de comida. Olha que legal. Transformou o bastão de cana de açúcar em açúcar mesmo. E o açúcar, de repente... É. A gente vai usar em algumas receitas. Né? Quais seriam... Isso eu não sei. A gente vai ver também. Necessita farinha e polenta. Ah. A gente vai ter que fazer farinha. A gente vai ter que fazer farinha antes de ter isso aqui. Interessante. Corn bread. Farinha e corn meal. Farinha vai ser fundamental. Então a gente vai ter que plantar o trigo pra gente fazer farinha. Vamos decidir uma zona bem legal aqui pra gente fazer uma bela plantação de trigo. Aqui assim. Vamos ver se a gente acha. Algodão. Algodão. Sugar cane. Coffee. Flex. Wheat. Tá aqui. Trigo. E aí sim a gente vai ter farinha e tal. A gente vai poder fazer pães. Né? Perfeição total. Muito de boa. Um animal louco. Vamos ver que história é essa. Um ratinho louco. Tem muito problema. Não vai dar em nada. Assim eu acredito, né? Tá. De boa. A galera tá dormindo. Bom, vou ficar por aqui. Nós já evoluímos bastante, né? Fizemos principalmente grandes mudanças na nossa base. E na produção também. Aprendemos várias coisas sobre a produção. Valeu, minha gente. Queria muito ouvir as dicas e conselhos de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.